Sirius Black Oi, oi! Seja muitíssimo bem-vindo ao canal Foto Novelas. Eu sou Mary Ellen e aqui é o Espaço Dessas Maravilhas. E já temos aqui o Harry Potter, o Hagrid. Por quê? Porque faremos o unboxing dele, do Sirius Black. Olha só, aqui é o ator Gary Oldman. Maravilhoso, né? Incrível. Então será o unboxing do padrinho do Harry Potter. Em boneco que saiu, já fizemos da Bellatrix. Aliás, uma galera boa aí já. E você que quer ver os outros vídeos, então já fica a dica aí da playlist do Harry Potter. Que tem lá uma galera muito legal. E agora esse também vai para o grupo, né? De unboxing da coleção do Harry Potter. Olha só a caixa como é que é. Tem esse acetato. Ai, é que legal a lateral, olha. Harry Potter, olha só, né? Saliente. Em relevo. Olha que lindo. Então aqui no acetato. A parte de baixo que é para dar o apoio para ficar de pé, né? Em cima é liso. Retinho. Olha só. Ai tem esse cantinho que é bem interessante, né? É sempre de ladinho. Porque aqui, olha, tem o raio do Harry. Tá vendo? Legal, né? Aqui então ele é um pouquinho mais curtinho, né? Por conta desse chanfradinho aqui na ponta. E aí depois ela volta até lá embaixo. E ainda aqui tem uma partezinha também reduzida, né? Com esse tremidinho. É legal. Então tá escrito aqui Harry Potter. Wizarding World. Que é todo esse universo mágico, né? Do Harry Potter. Mattel. Para cima de seis anos, hein? Então menos que isso não é indicado aqui a coleção. Ah, e aqui também, olha só. Sirius Black. A turma dele dentro de Hogwarts. E aqui atrás, então, olha só. Aqui está ele. E aqui por trás, então, temos o Harry, a Hermione e a Bellatrix. Todos aqui já tem unboxing. E tem mais outros, né? Então de novo, confere aí a playlist. Que eu vou deixar na descrição. E também aqui nos cards em cima, né? Então, acabando esse vídeo, você já pode se divertir aí. Trouxe aqui o Harry, já está aqui. E o Hagrid. Como a caixa dele tem, então, esse acetato e atrás o papelão. Tem um ano aqui também, ó. 2021. Aqui está mostrando. E o que acontece, então? Para abrir, não tem muito segredo, né? Só passar aqui para separar o papelão do acetato. E por fora a gente já consegue ver muito de como ele é. Né? Por conta do acetato, né? Então o cabelinho dele é emborrachado. A roupinha. Que agora que fica a dúvida, né? Que a Matheu, às vezes, ela tem mania de colocar a blusa costurada aqui já no casaco, né? Uma peça só. Vamos descobrir aqui quando fizer o unboxing dele. Ele tem a calça. Aqui. Sapatos, olha. Sem meia, né? Sem nada. Antigamente que o Ken, geralmente, né? Vinha com meia. Agora não temos mais isso, infelizmente. E aqui? Olha este rosto. Com cavanhaque, o bigodão. Ai, muito lindo. Olha, ele é perfeito. Gato, muito gato. Gatíssimo, inclusive, né? Ai, ai, ai. Esse Harry tá bem de padrinho. Então, como já vimos a lateral aqui da caixa, né? Escrito Harry. Parte de cima. A outra lateral. Aqui a parte de baixo. O garoto aqui, olha só. Ah, esse fundo, né? Igualzinho de todas as caixas. É a mesma coisa com esse estampo aqui no fundo. E então... Ah, essa parte aqui de colocar no ganchinho, né? Mas não estava. Até porque esse aqui eu importei. Já tem um bom tempo. Já deve ter uns dois, três meses. Ele está aqui aguardando pra sair da caixa. E vai conseguir, finalmente. Ai, que lindo. E para abrir, sem segredos, né? Pegando aqui a tesoura. É só afastar. Não precisa cortar nada. Tem que achar aqui esse vãozinho, ó. Achando o vão. Vem aqui afastando, ó. Aqui. Vai que vai com tudo. Porque nem junta a tesoura. Nem chega nele, né? Porque está longe. E a gente... Abrimos, então, o Sirius Black. Olha só. Já está solto. Só tem uma parte aqui de baixo. E aqui está ele. Uau, hein? Não é muito lindo? Olha. Não é a cara do Gary Oldman? Lindo, lindo, lindo. Articulado. Joelhinho também. Olha os sapatos dele. Que show. Ah, ele tem os lacrezinhos que temos que cortar. Não são muitos, não, né? Até se for para pensar. Tem aqui nos braços. Cintura. Na cintura mesmo. É por aqui, por fora, que já está. Geralmente eles colocam por dentro, né? E então aqui nos pés. Ladrinho do Harry. Tesoura já na mão. E bora, então, cortar esses lacres. Então, esse lacre aqui do braço. Do outro braço aqui também, ó. Já cortar bem. Sempre distante para não pegar na roupa, né? Encaixar aqui. Olha lá. Afasta bem, hein? Para não cortar nada. Só vou afastar aqui esse lacre. Um foi. Ah, e agora o outro. Passou. Olha só o fundo da caixa. E temos o nosso Sirius Black. Olha só que lindo. Magnífico. Articulado. Ai, olha só. Já descobri que está mal feito isso daqui. Olha lá. A blusa. É costurada aqui no meio. Olha só. Não tem a blusinha e o casaco. Ah, Fê. Nossa. Puxa vida, né? Nossa, sem palavras. Sem palavras para a dona Mattel. Boné carticulado. Mas a roupa, então, já deixa a desejar. Olhos pixelados. Né? Bom, seguindo, então. A varinha dele aqui. Olha que legal. Dá para encaixar no polegar. Olha aqui assim. Pronto, ó. Já coloquei. Está encaixadinha na mão dele. Olha a varinha que linda. Nossa, né? Quanta decepção. Meu Deus do céu. Cabelinho de borracha. Igualzinho do Snape, né? Só que aí o do Snape não tem essa mecha assim. Então fizeram a borrachona. Mas puxando meio que o modelo ali do cabelinho do Sirius Black. Não, diferente do Snape. Mas atrás, acho que está bem igual. Depois vamos fazer uma comparação lá no Burger Show, né? Aqui o que mais? A calça. Tem que dar uma olhada. Ah, aqui ele já tem... Ele é um pouquinho... Ele é tipo o Brody, né? O Ken Brody. Olha só. Ele não tem a cintura. Ele é mais cheinho, né? Bem bonitinho. Ah, pelo menos o cinto. Olha só que cintura mais robusta. Está vendo? Legal, né? Bonito. Gostei. Mais de senhor, né? Corpo mais de senhor. Aqui o cinto. Tem o encaixe. Já soltei. Olha só. Está vendo? Tem aqui o detalhe. Que lindo. E aqui o detalhe como se imitando um couro. Que é bem legal, viu? Muito legal. A calça dele. Olha só. Dobrando as pernas. Ai, com elástico. Ah, tem um plástico aqui, ó. Não sei se dá para ver. Que é para não manchar, né? Ele não tem cuequinha aqui escrito can. Colocar então de volta o cinto. Não tem segredo só. Está vendo? Tem essa partezinha extra. E aqui tem um vãozinho que é para você encaixar. Aqui. Olha só. Encaixou. Está aqui como se fosse um cintinho, né? Não tem nem parte de encaixar nada. Você só coloca por cima mesmo. Perninha. Olha só. Não tem aqui articulação, né? Como é habitual. Os sapatos. Olha. Lindão, hein? Lindos sapatos. Vou tirar um para a gente ver. Olha lá. Pezinho reto. E aqui o sapato. Olha que graça. Lindo por cima, né? Nas laterais. Olha. Chiquérrimo. Lindo, lindo. Opa. E aqui tem essa partezinha mais alta, né? Que bonitinho que fica no pezinho. Não tem meia, né? O pezinho dele vai direto. Faz tempo, né? Aqui. O quem não tem meia. Nunca mais. Há muitos anos, inclusive. Nunca mais se viu, infelizmente. Olha só o casaco por detrás. Aqui é como se fosse um veludinho. Não sei como é o nome desse material aqui, desse pano. Ele é peludinho. E aqui atrás ele é liso. Então a gente consegue ver aqui. Ah, dá para abrir, ó. Aqui tem um velcro. Vamos ver aqui, então, aberto. Olha só. Ai, adorei esse corpo, né? Não é aquele corpo falso, assim. Meio que atlético, né? É um corpo bonito. Achei esse. Você gostou? Se gostou, me conta, porque eu quero saber. Eu gostei assim. Achei mais próximo da realidade, né? Aquela coisa artificial. Sei lá. Aqui o casaco. Gente, que mal feito. Olha isso. Fizeram a gola. Nossa. Olha só. A gola da camisa. Meu Deus do céu. Inacreditável. Olha. Gente. Olha o que é isso. Que coisa mais mal feita. É tudo fake. É só para a gente ver. É só para grego ver, né? Nossa. Inacreditável. Olha. Não tem costura nenhuma aqui também. Como se fosse o coletinho. Gente. Que pavoroso isso daqui. Nossa. Não é um boneco barato, né? Eu importei e ainda paguei um precinho bom. Gente. Meu Deus. Aqui a articulação. Do cotovelo. Aqui do pulso. Bracinho, né? Faz os movimentos. Ah, mas não abre assim. Ah, abre sim. Está vendo? Eu estava falando também. Ai, ai. É porque são tantas decepções, né? Que você já está esperando sempre o pior. Aqui ainda está duro, né? Bem durinho. A articulaçãozinha dele é muito legal. Mas este casaco com um colete. Gente. Inacreditável, ó. Aqui passou sua máquina. Nossa. Não tem nem palavras. E aí? O que você achou? Nossa. Não contava com essa, não. Não estava imaginando algo assim. Tipo, né? Aqui por debaixo da cabeça, ó. Nossa. Tão lindo ele. Olha. Parece muito mesmo, ó. Gary Oldman. Lindo. Está perfeito. O rosto, né? A gola que é mínima, ó. Do casaco. Ainda grudou aqui no velcro. Aff. Pronto. Soltou. Olha só. Para ter uma ideia do que eu estou falando aqui do colete. Olha. Ó. Está vendo? Aqui. Costurado. Só a frente. Aqui não tem costura. Aqui também não tem costura. Ó. Está vendo essa partezinha? Aqui. Não tem. Só tem costura aqui no biquinho, né? Meu Deus. Gente. A vacalhação chegou de vez na coleção aqui do Harry Potter. Mas isso aqui da gola. Uau. Você imaginava uma coisa dessas? Eu nunca cogitei. Assustador, né? Ai, ai. E aí? O que me diz? Do nosso Gary Oldman, hein? Ah, é. E aqui, ó. Como tem o colete com a camisa. A camisa é só a pintura, tá? Ainda é pintura aqui. E aí tem essa costura horrorosa. Essa coisa assombrosa atrás. Mattel. Minha filha. O que você está fazendo com os seus produtos? Ai, gente. É isso aí. Bora ver bem de pertinho lá no Burger Show. Para dar um zoom aqui. Em todos esses detalhes. Que não foram muito legais. Né? Não nada legais. Vamos lá ver, então. Tudo no mínimo detalhe. Assim, bem no zunzão. E aqui, então, está o Sirius Black. Percebe o olhinho dele? Estourado. É todo pixelado. Inclusive, a sobrancelha. Tá? A sobrancelha e os olhos. São pixelados, infelizmente. Detalhe do cabelo dele emborrachado. Olha só a camisa, né? Por dentro, olha ali o colete pintado. O casaco. Olha a varinha dele. Que linda. Cheia de detalhes, né? Pequena, mas cheia de detalhes. Parte ali do casaco. Aqui o cinto dele. Ele que foi aluno de Hogwarts. Da casa Grifinória. A calça dele tem barra. Os sapatos são show de bola. Ai, eu amei. Né? Borracha, mas é bonito. Tem uns detalhes muito legais. Olha só as laterais lindas, né? Bonito. Ele bem bonito com detalhes. Eu gostei desse sapato. Calça tá legal. Cintinho. Mas aqui, fizeram três peças em uma, né? E aí fica essa coisa pavorosa. Camisa, colete e casaco. Pelo amor, né? Ai, ai, ai. Bom, ai, aqui tem o Harry. Olha só a diferença de tamanho, né? Porque ele ainda é criança. Hagrid ali, fofucho lindo. Poppy Parker com Scooby-Doo. Evinha, Donatella. Olha só os meninos aqui. O garoto Vitiligo. O Alquim ali da estrela. E aqui, então, os dois. Lado a lado. Bora ver aqui. Olha os olhos do Snape. Tá vendo? A pintura. O cabelo, achei que era o mesmo modelo. Não é não, né? Imitando mesmo do personagem, né? Mas é o borrachão igual. E os olhos aqui do Sirius. São, parece que impressos. Enquanto que aqui. É pintura. Né? Ele parece até o Hot Toy, o Snape. Aqui ele tá bonito. Mas é só visualmente. Se você começar a besbilhotar. Olha a roupa do Snape. Né? Se a gente for comparar com a do Sirius. Meu Deus. É de chorar? Olha só. O material da calça dos dois é diferente. Sapatos também são diferentes. Aqui, o corpinho deles é similar. Cabelinho também emborrachado. Mas aí, de acordo com o modelo, então, o do Sirius é meio enroladinho, assim, caracolado. Enquanto que do Snape é liso. E o que pega mesmo são os olhos. Infelizmente. Né? E aí? O que você achou? Qual a sua conclusão? Ah, trouxe aqui a Bellatrix também. Ela que já tem os olhos também pixelados. Não é pintura. Né? E aqui eles que são mais antiguinhos. O Snape. O Hagrid. O Hagrid tem os olhos bem lindos. Olha só. Delicadinho, né? A pintura, o Harry. Todos aqui os três olhos pintados. E aqui os dois olhos pixelados. E aí? Qual é o seu veredicto? Me conta aqui debaixo nos comentários que eu quero saber. O que fizeram, né? Na coleção do Harry Potter. Puxa vida. Eu achava que, como eles conseguiram direitos, né? Por uma obra tão famosa e importante, eles manteriam a qualidade. Mas a Mattel não manteve a qualidade. E esse Sirius aqui, especialmente, assombroso, né? E é isso aqui. Então, eis o Sirius Black. O padrinho do Harry Potter. O que a Mattel entregou, né? Prometeu ali, pelo menos no acetato, quando eu vi na embalagem, né? Parecia lindo. Eu tava muito cabreira já com essa parte do colete. Porque eu pensei, ah, tá pintado. Mas não é só a pintura, né? É só pra Gregor ver, assim, na frente. E aí? O que você me diz? Gostou dele? O boneco em si, eu achei linda a cabeça. Mas aqui, esse casaco. Parabéns, Mattel. Avacalhou de vez. A calça tem um material bom, né? Parece um brinzinho, assim. Um funinho grosso. Tem a barra feita, né? As pernocas dele dobram bem, ó. Mas... Aqui a parte, né? Essa parte da roupa, pelo amor de Deus, né? Bom, eu deixo o meu muito obrigada pra você. Ah, eu vou lembrar, né? Inscreva-se aí no canal. Ativa o sininho de notificação. Que sempre tem dois vídeos novos toda semana. Então tem esse vídeo e mais um, então, nessa semana. E você que ainda não conhece fotonovelas, passa aí na playlist do Harry Potter. Tem muitos outros. Tem playlist de fashionista. Playlist aí de várias coisas. Até de Lala Loops, né? Mini Lala Loops, que eu comprei algumas. Tem várias coisinhas. Então, ó. Diversão pra muitas horas aí. Deixa o meu muito obrigada pra você que assistiu até agora. Um beijaço. E tchau. Até os próximos vídeos lá da playlist. Tchau. Vamos ver aqui se ele dá tchau. Tchau. Ixi. É, não dá muito não. Tchau. Eis o padrinho do Harry. Caixa aberta. Tesoura a postos. Opa. Opa. Cultura e entretenimento é no resenhando.com. Acesse já e divirta-se. Assista outros vídeos nas playlists do Fotonovelas. Acesse já e divirta-se. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma